Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse é o canal Nerd Act, eu sou ele, então você que não vai ser bem-vindos, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, bora lá, Mystery, lançou a magia não me faz feliz, é uma referência ao Rei Gelado de Hora de Aventura, tá parecendo né galera, tem até aqui ó a espadinha aqui ó, do fim, tem até um decorativo aí de Hora de Aventura, um desenho que eu gosto muito, então só bora aí uma coisa um pouquinho diferente aí da cultura otaku, mas ainda presente no mundo geek. Só bora 4 minutos e 22 e roda a vinheta! Voltando galera, só bora ajustar o som, ajustar o microfone aqui numa altura boa, tá dando pra me ouvir? Tá dando pra me ouvir? Tá bom, então só bora aí, 4 minutos e 22, rumo a 16k, já tamo com 15, 700, bora lá, 300k até o final do mês, vou tá fazendo um sorteio singelo, 5 reaisinho no Pix, se a gente pegar 16k esse mês ainda, então tô confiante que a gente consegue galera ó, se você tá vendo esse vídeo, se inscrever no canal, se você não ia se inscrever, concorra a um Pix aí, porque eu vou fazer um sorteio, mano o vídeo vai ser assim ó, vídeo sorteio 5 reais Pix, mano não tem erro, no final do mês se a gente pegar 16k, no dia que pegar 16k, vou fazer esse videozinho, nem que for um videozinho rápido, mas sorteando 5 reais, beleza? E bora pro vídeo, só bora, e bora pro vídeo, play! Já fala, roda a vinheta, mano, tô bugado, a magia não me fez feliz, mano, a mister, mano, é uma mina que vem chegando, mano, caramba, chegou botando banca, Canta pra caramba, mano, isso dói demais Ah, olha isso, mano, a boda Caramba, mano Nossa, ele abandonou a Marceline, né Isso foi a introdução, tá ligado? Mano, canta demais, mano, o que que é isso? Olha esse piano, mano, de fundo, os teclados Então eu fecho meus olhos, me entrego à solidão nessa tempestade com a neve no chão Com tantas princesas dançando e cantando, enquanto me controlo nessa multidão E a magia me mantém vivo Mas também me enlouquece Mas nunca se esquece Que a magia me mantém vivo Mas eu tenho o que lhe salva Mas eu tenho o que lhe salva Me desculpa se eu te fiz chorar Mano, tô arrepiado, mano. Nossa. Tá trazendo todo um ar de melancolia na voz, sabe? A música não teve nenhum momento, sabe? Um ritmo acelerado. Olha essa arte, mano. Esse bagulho foda. Tá trazendo todo um ar de melancolia na voz, sabe? Contra meu próprio poder. E no final ouvi você dizer. Para, você tá me dando medo. Para, você não é mais o mesmo. Agora sou assim. Não ligo pro que diz. A coroa que fez que aconteça. Com essas vozes na minha cabeça. Sempre querem me controlar. Por isso que foi necessário. Para, você não é mais de machucar. Caramba. Mano, a Mister... Mister, tu é foda demais, minha filha. Ué, eu consigo passar todo o sentimento de culpa, de... De mágoa, angústia, de arrependimento do Rei Gelado. Mano, eu consigo passar o sentimento inteiro do personagem, a essência dele toda na voz, mano. Cê é louco. Na letra. Mano, que letra foda. Fora que também a edição, mano. Tudo ajudou, mano. O instrumental tá de parabéns. Na moral, vamos fazer os créditos devidos. Vamos dar o reconhecimento. Voz, letra, direção, idealização, produção musical, line art, designer, cenário... Mistery. Mistery, cê tá parecendo teu irmão. Ó, só foi o último comentário. Mas ó, ó. Voz, letra, direção, idealização, produção musical, line art, design... Mano, cê... Cenário? É, esse é o cenário, tipo assim, do vídeo. Tipo assim, animado. Mano... Mistery, tu... Tu é... Thumb, Mistery, Bach, Bach, desenho e show to turn... Ilustrações, Mistery, Bach e edição... Nele... Ah, tá. Cê não fez a edição. Uma coisa, né? Porque senão, mano, cê é uma produção de uma pessoa só, tá ligado? Mano, a mina... Mano, a mina chegou com tudo. Caramba, olha a qualidade dela. Tipo assim, 80% do Trump aí... 80%, 90% do Trump foi ela que fez, mano. Meus parabéns aí. Tudo tá impecável. Não é à toa que o vídeo tá perfeito, mano. Cê é louco? Ficou, acho que... Eu acho que se não ficou... Impossível não ter ficado exatamente como você queria. Porque você teve o dedo em tudo aí, praticamente. Mano, foda demais. Da hora de ver que cê tá fazendo teu próprio corre. E meus parabéns, 50k. Mais cinquentinha. Cê já tá com 100... Fia, já pode comemorar o 100k que já tá chegando aí pra você. Cê canta bem demais. É só questão de tempo aí. Esse é teu ano aí. Cê chegou botando banca aí. E só som foda, atrás de som foda. É isso. E falou! Hã?